Não há pergolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma na voz daquele grito do fio Pois a palavra é pura, escudo para o que nele creio Legenda por Sônia Ruberti